Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Claro que vai se apresentando pra mais um passo a passo Turma, vamos aprender hoje a colocar um zíper de forma totalmente diferente daquelas que você conhece Nada de ir pra máquina, ó, pregado a mão Depois que o trabalho já está consumado, você lembrou Ai, esqueci o zíper Aí você vai saber como colocar o zíper Quer aprender, não quer? Então, mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações Colocar aqui nos comentários, me seguir nas minhas redes sociais Pra vocês saberem, ó, tudo, 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 tudo que tá acontecendo aqui na minha loja, tá certo? Então não deixe de me seguir no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube, tá? Então, vamos ao fecho? Vem! Hoje eu vou fazer um negócio diferente com vocês Eu fiz essa bolsa aqui de patchwork É um patchwork assim, meio crazy, meio reto Tá? Meio doido Eu não tava afim de cortar faixas certinhas Aí fui pegando uns tecidos, fui cortando, tá vendo? Ficou assim Tá? Eu fiz a bolsa, depois que eu fiz a bolsa todinha, gente Eu esqueci que eu não coloquei nem o bolso Nem dentro e nem fora E a gente gosta de bolso, né? Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vi um modelinho de bolsa, né? Pequeno Com zíper, que a gente também ama zíper, né? Então eu vou fazer essa bolsinha e vou prender ela aqui pra ela ficar aqui dentro Tá? Então vai ser um composê com isso aqui Vou fazer um outro patchwork Só que eu vou fazer um quilt dentro desse patchwork Vou fazer uma bolsinha diferente E vocês se atentem, gente Porque a diferença dessa bolsa vai ser o zíper O zíper não vai ser assim Tá? Vocês se atentem a isso O zíper vai ser diferente A colocação do zíper vai ser depois que a bolsa estiver pronta Que eu vou colocar o zíper Aqui não Aqui a gente coloca o zíper antes Essa bolsinha nós vamos colocar o zíper depois Gente, se vai dar certo eu não sei não, tá? Então, ó Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho, gente Pra ativar as notificações, ó E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais Lá tem novidade da minha loja sempre Não só artesanato meu Mas artesanato de várias meninas Então, vem pra minha rede social Tô esperando vocês Vou fazer o que... Gente, eu não vou mostrar pra vocês como é que quilta Como é que faz Só vou mostrar pra vocês o quadrado já pronto Tá? Ou um retângulo, não sei Porque o interessante dessa bolsa vai ser o zíper Tá bom? Bem, então Fiz aqui a bolsinha Gente, vocês fazem a bolsinha aqui do jeito que vocês quiserem, tá? Só que vocês vão botar... Já coloquei o forro junto Quiltei aqui, ó Fiz esse matelassê aqui Né? O quilte reto, se você preferir Esqueci pra variar de botar A etiqueta nessa bolsa grande aqui Botei nessa pequenininha aqui pelo lado de dentro Tá? Depois que fiz esse aparato todo aqui Eu coloquei um viés aqui Agora que sim Nós vamos colocar o fecho, né? Fiz um acabamento aqui na ponta Aqui não precisei Mas se você estiver trabalhando com fecho a metro Você faz outro acabamento do lado de cá Tá? Você faz outro acabamento do lado de cá Pra ficar assim, ó Bonitinho aqui, ó Porque essa parte vai ficar aqui pra dentro Aí você vai pegar aqui, ó Gente, esse fecho ele é pregado à mão Tá? Ele não tem condições de ser pregado na máquina Então ele vai ser pregado à mão Você vai vir aqui, ó Colocar ele rente aqui Ó E vai vir aqui por dentro E fazer o pontinho Como se fosse o pontinho de máquina Né? Você anda um pra frente Volta um Anda um Volta um Anda um Volta um Tem que ser uns pontinhos bonitinhos, tá? Sem aparecer do lado de cá Você só vai pegar aqui, ó Esse tecido aqui Mas sem pegar a ponta de cá Porque aqui não vai aparecer ponto Só vai aparecer ponto aqui dentro Tá? Então vamos lá Vou botar linha dobrada Não é linha simples Linha dobrada Bem, turma Olha só Comecei aqui, ó Tá? Vim fazendo aqui Tá vendo os pontinhos? Com a linha da cor Nem aparece, ó Então como é que você faz? Vou fazer aqui o pontinho Pra vocês verem como é que é esse pontinho Ó Você vai pegar aqui, ó Prende ele aqui, ó Bem rente Ó, bem rente aqui Você vai fazer um ponto Ó Um ponto Aonde você entrou aqui Você vai pegar ele de novo Aí você vai dar um ponto mais largo Pra ele sair na frente desse aqui, ó Ó, tá vendo? Ele vai sair aqui, ó Deixa eu chegar bem pertinho Ele vai sair na frente daquele ali, tá vendo? Ó Saiu na frente Ó Então você já fez um ponto aqui Agora você vai vir aqui, ó Aonde ele entrou aqui E vai fazer de novo Ó, sair na frente dele, ó Ó, tá vendo? Assim É como se você estivesse fazendo A linha de cima e a linha de baixo Sempre rente aqui, ó Ó Saiu aqui Voltamos aqui, ó Pegamos o ponto Aqui, ó Tenta, gente Fazer um ponto Eu tô fazendo meio torto aqui, gente Porque eu tô fazendo com vocês aqui Então tá ficando assim um ponto meio torto Ó Tenta fazer ele o mais retinho que vocês puderem Tá vendo? Ó Aí você volta aqui atrás Prende aqui, ó Volta aqui atrás E pega onde ele começou aqui, ó E passa por ele, ó Aqui, ó Sem sair aqui, gente Ele não pode sair aqui, tá, gente? Ó Ele não pode sair ali Ó Tô aqui meia torta aqui Mas é isso aqui que eu tô fazendo pra vocês, ó Vê se ele saiu aqui, não saiu Então a gente vai, ó E puxa É isso Você vai fazer isso em volta dele todinho Até terminar aqui onde você começou Sendo que essa parte aqui, gente Olha só Ela vai ficar pra dentro E essa aqui, gente Vai ficar aqui pra dentro também Tá? Esse fecho aqui que eu tô usando, gente É o fecho Aquele fecho de casaco, tá? Que ele entra aqui, ó E fecha Tá? É que eu tinha perdido aqui em casa Mas se não tiver, não tem problema não Você vai fazer a mesma dobrinha que você fez aqui Você vai fazer aqui, ó Tá? Só que assim Com esse aqui Fica mais fácil da gente trabalhar Porque a gente pode abrir ele Tá? Aqui, ó A gente abre ele aqui, ó Pra poder trabalhar ele até aqui Mas só vai dar pra ficar bom até aqui Depois daqui pra frente Ele vai ficar mais complicadinho Então você vai fazendo esse pontinho Até terminar Viu, gente? E você vai pregar aqui, ó Olha o fecho Como é que fica direitinho E forte Tá? Ó A linha da mesma cor não aparece Fica um arremate bonitinho Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco Viu, gente? Não tem dificuldade nenhuma É só uma agulha Uma linha E você vai costurando 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 Então, aqui, ó Olha só Como é que ficou Tudo costuradinho Tá vendo? Não solta Não tem como soltar Né? A gente faz uma bolsa E esquece de fazer Os bolsos Ah Só eu mesmo, né? Pra fazer isso, né? Aí agora Coloquei também, gente Aqui, ó Esse ganchinho aqui, ó Tá? Ó Pra poder prender Se a pessoa quiser Só a carteirinha Ela tem só a carteirinha Quisa prender de um lado Lá frente Quisa prender do outro Lá frente Se quiser colocar uma alcinha Aqui também pode Tá? Então ficou super útil E prática Olha só Como é que ficou por dentro Olha só Tá? Tudo bem acabadinho Divertinho Gostado Gostado Então dá like aí, gente Compartilha Se inscreve no meu canal Aí embaixo Diz o que que tá Onde é que você tá falando Pra eu mandar Beijocas pra vocês Tá? Se inscreve no meu canal Também no YouTube No YouTube Olha eu No Facebook No Instagram Pra vocês saberem Ó Essa aqui é minha loja Pra vocês saberem Tudo que tá entrando aqui, ó Não só eu que faço, não Tem outras artesãs aqui Que fazem também, ó Já tô preparada pra sair Entendeu? Então vocês vão conhecer Uma variedade de artesanato Feito em várias outras coisas Além da costura criativa Feito em biscuit EVA É... É... Reciclagem Reciclagem de vários materiais Então, vem pra cá Se inscreve Deixa aqui seu like Toca o sininho Pra ativar as notificações Tá certo? Então eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Música Música